Música Terceiro dia de Expo Dirato com a Trijal e o portal AgroLink agora está no stand da Monsoi. Eu converso com Vinícius Faião, gerente de negócios da empresa. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, tudo bem. Obrigado pela visita. Então, Vinícius, Monsoi completando 20 anos no mercado brasileiro da soja. Qual é a avaliação que vocês fazem dessas duas décadas? Esse ano de 2016 para a gente é um ano muito importante. Como você bem disse, são 20 anos no mercado de soja, 20 anos ao lado do agricultor brasileiro. Então, a gente começou trazendo inicialmente uma evolução nas variedades convencionais, o nosso início. Tivemos todo um desenvolvimento para as variedades com tecnologia Handup Ready. E agora, estamos trazendo aí novas variedades para os nossos produtores, né? Variedades com a mais alta tecnologia em genética e também aliada a melhor tecnologia de controle de pragas, que é a intacta RR2 Pro. Então, o balanço que a gente faz nesses 20 anos são muito positivos, né? É um balanço de variedades adaptadas, cada vez mais adaptadas à realidade do agricultor, nas mais diversas regiões do Brasil. Então, hoje a Monsoi é consolidada com uma marca que realmente investe em pesquisa. Nós temos cinco estações de pesquisa espalhadas por todo o Brasil, que realmente nos proporciona desenvolver variedades adaptadas para cada macro região de soja. Nós também temos um grande número de pesquisadores aí, são mais de 200 envolvidos em todo o processo, para que no final a gente possa trazer a variedade aí que atenda as necessidades do produtor nas mais diversas regiões do Brasil. Então, é um ano onde a gente convida cada vez mais, até pelo nosso posicionamento, o agricultor brasileiro a conhecer o que a Monsoi faz dentro de casa, o que tem dentro de cada semente da Monsoi, para que ele tenha sucesso na lavoura. Em relação ao mercado da soja nesses 20 anos, ele se mantém estável ou varia o mercado? Ah, é um mercado que a gente vê crescente, né? O Brasil é um país da soja, né? O país é sojicultor antes de mais nada. Então, é um mercado que ano a ano a gente vê um crescimento significativo, né? Esse ano mais de 32 milhões de hectares plantados nessa última safra. Bons preços para os agricultores e ele tendo sempre à disposição produtos que façam com que ele evolua na sua produtividade. Então, com certeza, isso só nos dá mais confiança para cada vez mais investir e trazer novidades para esse agricultor. Em relação às novidades que você mencionou, o que foi, o que a Monsoi trouxe aqui para a Expo Direto para o produtor? Muito bem. Além das variedades que nós já havíamos lançado nas duas últimas edições, né? Para essa edição especial, nós trouxemos aqui para a Expo Direto Cotrijal a M5730 e Pro. A M5730 é uma variedade de ciclo 5.7, com resistência a camamento, alto potencial produtivo e com diferencial muito importante para a região, principalmente pelo que aconteceu nesse último ano, que é uma resistência fitófitora. Então, a gente sabe que em solos encharcados, com pisoteamento, esse é um fungo problemático para a cultura de soja, principalmente na instalação da cultura. E a gente está trazendo uma variedade 100% resistente a esse tipo de problema. Certo. Muito obrigada, Vinícius. Eu conversei com Vinícius Paião, gerente de negócios da Monsoi. Graziele Correia para o portal AgroLink. Obrigado.